No estúdio da Boc News TV, Preta Rara, ou como está no RG, Joyce Fernandes. Rapper, militante, professora de história, turbanista e idealizadora do hashtag Eu Empregada Doméstica. Tudo bem? Muito obrigada por estar aqui no nosso estúdio. Eu que agradeço. E a gente não poderia fazer esse bate-papo sem ter como tema central o Eu Empregada Doméstica, né? Eu lembro que em poucos minutos depois que você fez o primeiro post e criou a página Foram muitos relatos tristes que você acabou recebendo E também a página ganhando cada vez mais curtidas Hoje já são mais de 130 mil em poucos meses de existência Eu queria que você falasse desse projeto, de como surgiu essa sua necessidade de abordar esse tema Bom, o projeto surgiu quando eu estava em casa de férias E aí eu pude perceber as coisas que eu já tinha conquistado E nisso, nesse mesmo momento, me veio algumas lembranças De quando eu era empregada doméstica durante sete anos E aí eu resolvi dividir isso nas redes sociais E avisei para as pessoas que eu ia começar a escrever sobre isso E logo em seguida já coloquei o meu primeiro relato Referente ao meu último emprego aqui na cidade de Santos, em 2009 No qual eu fui contratada para ser cozinheira E eu era impedida de me alimentar da minha própria comida Porém a minha patroa também não me dava vale alimentação Ticket, nada, então tinha que levar talheres Quando eu coloquei e expus isso na internet, viralizou muito rápido E eu sempre falava no passado, né? Então se caso vocês tenham passado por experiências iguais à minha Utilize a hashtag euempregada doméstica Para que dessa forma eu possa também acompanhar E aí para minha surpresa os relatos foram A maioria dos relatos foram super atuais desse ano de 2016 E aí com a riqueza desses relatos que eu recebi Centenas de relatos já naquele primeiro momento Eu resolvi criar a página no finalzinho de julho de 2016 E aí eu lembro que a primeira pessoa que escreveu Expôs isso para a mídia também de forma matéria jornalista foi você A parceria, né? Acho que a gente é o papel do jornalismo também expor E a gente sabia que ia ter essa repercussão que está tendo hoje Não só nacional como internacional E essa é até uma das perguntas porque Desde aquela primeira entrevista que você deu para a gente Até hoje já foram milhares de reportagens que você aparece falando do projeto E inclusive para a mídia internacional Eu queria que você falasse como está sendo essa exposição para você Como está sendo dar essas entrevistas Sim, eu dei entrevista para diversas mídias Internacional, BBC de Londres, TVDW, Alemã E outras mídias em nível nacional também E aí para mim a surpresa é que Infelizmente dentro da nossa cultura brasileira Já está enraizada essa questão das domésticas De sempre de servir e da forma que é E nesses outros países que eu dei entrevista Todos via Skype Os repórteres eles ficaram muito emocionados de tentar entender Como que uma pessoa trata uma outra pessoa que trabalha na sua residência Que é responsável por preparar o seu alimento Por cuidar das suas coisas, cuidar da sua casa De seus filhos De seus filhos Como que pode tratar dessa forma Que a gente recebe vários relatos de violência, enfim E aí depois eles queriam também tentar entender Que como um país de terceiro mundo Tem condições de ter doméstica todos os dias Porque lá fora a realidade é outra Essas trabalhadoras elas recebem por hora E geralmente elas têm Geralmente não, sempre elas têm horário para entrar e horário para sair Aqui no Brasil Ainda muito resquícios da escravidão A gente tem essa questão de entender que o trabalho doméstico É algo de propriedade privada dos patrões E a maioria utiliza essa frase Ah, você é tratada como se fosse da família E aí ao meu ver Com essa frase é anular todos os direitos trabalhistas Dessas trabalhadoras Então a página está tendo repercussão internacional E é bom fazer essa provocação Porque na realidade com a página O que eu quero, a minha intenção principal é gerar incômodo É o velho exemplo que eu uso Se você está com uma pedrinha no sapato Você vai continuar andando? Não Você vai parar, tirar pedra para continuar andando Então é isso, gerar incômodo para que Remeixa mesmo, remeixa As estruturas da família tradicional brasileira E tem gerado incômodo, né? Tem repercussão Quando a gente acha que chegou no topo Vem mais uma novidade envolvendo o seu nome Essa semana a gente teve uma participação sua No TEDx São Paulo Que é um mega evento Que traz pessoas inspiradoras para falar Sobre suas experiências E você teve lá essa semana Contando essa experiência E eu queria que E foi assim uma apresentação brilhante Eu não assisti ali ao vivo Pela internet Mas eu consegui já ver o vídeo E eu me emocionei Eu chorei junto com você no final Eu queria que você falasse desse convite Como que surgiu Quando eu recebi o convite do TEDx A Thalita, minha produtora Ela me falou Da grandiosidade que era o TEDx Já tinha escutado falar Mas eu nunca tinha acompanhado E aí a primeira questão que veio na minha mente Era dizer Não, né? Claro que eu não vou aceitar o convite como esse Mesmo tendo essa experiência De dez anos cantando rap E falando em diversos lugares Só que ali era um outro formato E aí A organizadora aqui no Brasil Que é a Helena Cressia Ela me ligou E eu falei Por que eu? Existem outras mulheres Importantes para poder falar E aí a gente começou ali a conversar Aí ela falou Não, eu estou indo aí Então, na sua cidade Para te explicar o que é o TEDx E eu não aceito não Como resposta, menina Você é tão desafiadora Como pode E aí ela veio em Santos Nós almoçamos juntas Ela e a Vivique O braço direito lá dela Ela começou a me falar E ali eu fui entendendo A responsabilidade que era Mas eu sinto que eu só consegui ir mesmo Não somente pela minha história Mas pela história da minha mãe Da minha avó E de seis milhões De empregadas domésticas Porque todos os dias Eu leio diversos relatos E eu falei Ah, seria muito injusto Provocar toda essa questão Que eu estou provocando na internet E quando chega essa grande oportunidade De poder falar para o Brasil E para o mundo Eu me negar a ir E ali eu fui Foi muito prazeroso Eu vou levar Um aprendizado para a vida inteira Da hospitalidade Dos voluntários Da organização De outros palestrantes também A solidariedade As trocas de conversas As trocas de conhecimento E foi uma experiência Totalmente diferente Do que eu já vivi Assim De todos os tempos E Já está dando uma certa repercussão Eu acho que ainda vai Ecoar Como eu disse Como eu sempre falo na página A nossa voz vai ecoar Em outros lugares Através desse TED Você Você No vídeo Você fala Que você representa Essas 6 milhões De trabalhadoras Que mais de 70% São mulheres negras Trabalhando nessa Nessa função E que E que você realmente Quer fazer esse impacto Essa transformação E isso realmente Causa a revolta Também De uma parcela Da sociedade Que ainda não evoluiu Como que está sendo Lidar com essas críticas Que a gente consegue ver Ali na página Ah Sempre tem Então a galera posta lá Eu posto E existem algumas pessoas Falando Ah mentira Como pode acontecer isso Que se sentem incomodadas Mas a intenção é essa E a intenção também É gerar empatia Porque eu acredito Que só você se colocando No lugar do outro Para perceber Se você gostaria De ser tratada assim Então aqui no Brasil A gente recebe ainda Na página Alguns relatos De anúncios abusivos Para trabalhar De segunda a sexta Com 380 reais por mês Ou 420 ou 500 Enfim Mas menos do que O salário mínimo E a minha questão De fazer essas provocações É de falar com as patroas Também Com os patrões Para eles se colocarem No lugar que não Nós não queremos ser Como se fosse da família E nem queremos ser da família E para eles entenderem Que nós somos Prestadora de serviço Como qualquer outro Trabalhador Estamos ali Para desenvolver As nossas atividades Merecemos ser respeitada E um salário digno Como qualquer outra pessoa tem E eu sei que todos esses relatos Os seus E dessas mulheres Que também Estão te enviando Tem uma campanha Para virar livro Uma campanha online De crowdfunding No Catarse Eu queria que você já Aproveitasse e falasse E apresentasse a campanha E convidasse também As pessoas Para contribuir Sim Bom, a campanha Ela tem menos de uma semana Nós lançamos a campanha No Catarse Financiamento colaborativo Para que essas histórias Que são contadas Na página Virem um livro E vai ser um dos primeiros livros Onde o objeto de pesquisa Na realidade É as próprias domésticas Que contarão essas histórias Então ali Elas serão protagonistas Das suas próprias histórias Nós vamos seguir uma narrativa Entre as minhas experiências Com as histórias Que eu escutei Da minha mãe Da minha avó Mais esses relatos Que nós recebemos Tudo isso Entrelaçando também Algumas poesias Que eu escrevi na época Que eu era doméstica Outras que eu escrevi agora Atuais E ainda Com a ilustração Da Nenê Surreal Ela é a grafiteira Mais velha Aqui no Brasil Atuante 52 anos E ela que vai Ilustrar o livro Então terão alguns relatos Que Que não terão A parte escrita Mas dialogarão Com as imagens Com os desenhos dela E aí assim Essa campanha No Catarse É pra entender Que esse processo É todo feito De forma colaborativa Então é importante Que as pessoas Se sintam parte Desse processo Então a campanha Tá rolando lá É catarse.me M-E Barra Eu Empregada Doméstica E tem no Facebook Também o link Então existe As pessoas podem doar De 10 reais Até outros valores E aí qualquer pessoa Que doar qualquer valor Terá o nome O seu nome Sendo publicado Nos agradecimentos do livro Pra realmente Se sentir parte Porque assim Eu sozinha Não consigo fazer nada Então é importante Que as pessoas Vejam essa questão Das domésticas Não como algo paralelo Não, tá dentro da sociedade Tá muito próximo da gente Todo mundo conhece Um patrão Uma patroa É uma doméstica Então a gente quer Humanizar essas relações E dessa forma A gente só consegue Fazendo de forma Colaborativa Então eu conto muito Com as pessoas De poderem Compartilhar E doarem Pra propagar Essas histórias E que realmente A nossa voz Possa ecoar E pelo mundo E eu não posso Terminar esse bate-papo Sem falar também Da Preta Rara Rapper Tem o CD Audácia Tem São com músicas Militantes E eu queria que você falasse Tem alguma coisa também Vindo de novidade Por aí na música Como que tá Sendo conciliar Tudo isso Porque também É professora de história Enfim Muitas coisas Bom, a música Não para Tudo isso Que eu tô fazendo É por conta Da música É por conta Do hip hop Que me deu Essa base Política E pra Pra dar continuidade Na militância Através da música Sim, nós temos Vários projetos Estamos Remanejando Algumas questões Mas já tem Alguns shows Agendados E Eu acho que Foi o momento Ter que falar As coisas que eu falo No Audácia Então a gente tá vindo Com uma nova roupagem E ideias novas Porque a gente também Tem que parar Pra pensar Que tem coisas Que a gente já superou Tem coisas que nós Não superamos ainda Mas que tá no caminho Então a Audácia Foi um momento Que eu precisava ser Daquela forma A agressividade Nas palavras E aí agora Eu quero falar Sobre outras coisas Também que faz parte Da minha vida Da minha existência Dá uma relaxada Mas com a mesma Pegada de sempre Então tem vários projetos Aí A gente ainda tá estudando Mas com certeza Vocês saberão E vai ecoar Pra finalizar Não vou pedir pra você Cantar a capela Tem vários vídeos Bem feitos aí na internet A gente vai colocar Na edição Mas eu queria que você Falasse o seu poema Que você inclusive Apresentou no TEDx São Paulo Que fala sobre essa questão Das empregadas domésticas E muito obrigada de novo Pela presença Eu que agradeço Nas pequenas historietas da vida Venho recitar minhas rimas No sol nascente em Santos Me preparo pra tomar um banho Sempre disposta A não se render Aos encantos de que Quem espera Sempre alcança Quem acredita Deus ajuda Nem acredito Logo perco as esperanças Mas na labuta diária Eu sei quem sofre Lavo louça Roupa Faço comida Meu salário acaba Igual essa correria Estuda menina Era o que me diziam Estudei Mas estou aqui Eu não entendo Oportunidade de emprego Teve de monte Cozinheira Passadeira Lavadeira Por que que não me contratam No shopping Eu não entendo Esforcei-me tanto Pra pagar um curso de secretária Mas sequer Entrei dentro de um escritório Ai não Desculpa Peraí Cometi um erro Já entrei sim Pra limpar tudo E lavar o banheiro Os dias passam Os meses voam Os anos se vão E eu aqui Na mesma situação D-O-M-E-S-T-I-C-A Doméstica Se fosse por opção Tudo bem Eu tenho várias amigas Que já se conformaram Com essa situação Mas eu não Eu quero alcançar Outros ares Me encaixar no mercado De trabalho Por favor moço Me dê uma chance O senhor não irá Se arrepender E ele me disse Não, tudo bem A senhora segue Esse corredor Vai direto Vire à esquerda Entra naquele quartinho Que a vassoura Está à sua espera Seja bem-vinda É isso Saudações africanas Não tem nenhuma condição Lei do vento e livre Ou do condenado Pequenos negros Sem pai Pra todos os lados Na escola não aprendi Aprendi na escola da vida Estudei me informando Atrás de sabedoria Nossa cultura esquecida Apagada, queimada Na escola nunca ouvi Falar de Dandara Somos obrigados Aprender o que é de fora Europa Oriente Essa cultura não é nossa Aprender o que é de fora